Fala galerinha, como vocês estão? Tranquilo? Beleza? Então galera, hoje eu vou estar trazendo o assunto sobre o Morpho, no caso o Jim Spider O Spider, né? Como se fosse aranha, tradução do inglês para o português aranha Ele tem uns desenhos bem bonitos em cima, como se fosse a teia de uma aranha Um animal bem bonito, você olhando pra ele, se você entender um pouco de Bow Python Você vai achar que ele tem dois, três Jim, vou estar explicando isso Como eu não tenho, infelizmente, um exemplo para mostrar e eu quero trazer informações para vocês Eu vou acessar aqui no meu computador e vou estar focando o máximo, o melhor que eu posso E soltando um vídeo sobre ele, mostrando imagem, vou deixar já tudo preparado ali Pra fazer um vídeo eficiente, rápido e objetivo para vocês Então galera, esse Morpho foi feito em 1999 Ele foi descoberto pelo Nerds O Nerds significa New England Reptile E é um cara bem top, um dos mais conhecidos Porque ele não mexe só com Bow Python, ele mexe com jiboia, com burmese, com reticuladas Com dragões, com lizards, com jacaré O cara é um monstro, eu fui com mais um amigo meu Inclusive que eu tenho que fazer um vídeo com ele também, criador de jiboia Aqui a gente fala boa, o Michael E eu tenho que fazer um vídeo sobre a reprodução de boa e vou lançar para vocês aqui também no canal Mas voltando para o assunto Esse Nerds é um cara fenomenal O Michael foi lá, comprou uns hacks dele para botar as cobras dele Um cara super gente boa, um cara bem sucedido Além de ser um criador, o cara é empresário, o cara é muito grande Faz bastante dinheiro e também descobriu muitos jeans Então ele foi o cara que descobriu esse jeans spider em 1999 galera Porém esse jeans aqui é muito barato Ele tem um problema Não todos os animais Aqui eu andei pesquisando Geralmente são 5% desses animais que tem esse problema A gente fala o obo Aqui ele fica com a cabeça meio balançando Fica tipo com a cabeça meio que desgovernada Meio bestão assim gente, dizendo na língua popular brasileira No português assim mais Mais solto né Como se ele fosse um bobo alegre Fica tipo uma bobo alegre balançando a cabeça Lembrando que são aproximadamente galera 5% desses animais que carregam esse problema genético Certo? Porque são mutações com mutações Você vai e pô, descobriu o novo jeans Tanto que tem cobras que são cegas Vou falar sobre isso porque cobras que não tem um olho na verdade São cegas porque não tem um olho Ele as vezes não tem dois olhos, entendeu? Como e porque isso acontece E o spider é muito bacana, entendeu? Só que ele é um animal dominante Se você reproduzir ele com um banana Com um enche Vão te dar animais lindos Porém Mais da metade Possivelmente Vão ser spider Combos de spider Combinações de spider Entendeu? Então Se você não curte muito o spider Ou você não quer ter um projeto do spider Então não coloque ele na sua lista de linhagem Porque você vai ter muitos spiders Por ele ser um dominante E ele não tem jeito Você cruzou Você vai ver nítido Ah esse tem um spider Tem muitos que são parecidos O Oma O Bambu Que eu vou estar trazendo aqui também no canal Mas o spider ele é muito dominante Muito lindo Mas o grande problema do spider Que vocês precisam saber Antes de adquirir É que se você cruzar Spider com spider É certeza que vocês terão problemas Ah como assim? Esse problema da cabeça dela balançando Esse ovo No caso balançando a cabeça Fica meio abestona Se você cruzar spider com spider É certeza que você vai ter animais deficientes galera As vezes faltando um olho As vezes com esse problema balançando a cabeça E muitas das vezes também O animal não vive muito tempo Então o que que acontece? Ah você vai reproduzir o animal ali Aí você pô O animal nasceu bonito Não tem problema genético Mas vai e morre daqui uns dias Um mês Dois meses Entendeu? Mas por que? Porque tem ligações genéticas De dois spiders Se você cruzar um animal que é spider Ou tem o spider no combo Na mutação dele Vamos supor que você tem um banana Enche spider Certo? Se você cruzar com outro animal A probabilidade de você ter um problema É minúscula Porém se esse outro animal Tiver spider A probabilidade de você ter Já aumenta Já aumenta Entendeu? Porque a combinação Do spider com o spider Seria o super spider Eu não conheço um super spider vivo Até hoje Pra vocês terem noção Do tamanho do problema Que pode ser E com isso o animal Fica muito barato Tipo um leopardo clown Aqui Você vai comprar Por 500 dólares Um macho Vamos dar um exemplo Um leopardo Spider Clown Você vai comprar Por 400 Sendo que é 3 din Um din a mais Que o leopardo clown Só que o O spider É muito dominante Ele aparentemente Parece o spider E as galera Não compra É difícil de vender E infelizmente Tem esse problema genético Vou estar mostrando O vídeo Ali pra vocês Pra vocês Saberem Que problema é esse Vou estar mostrando Como eu não tenho Isso em mãos Eu vou estar mostrando Vocês um vídeo Que eu achei no youtube Espero que vocês Entendam Perfeitamente O animal é muito top Galera Bonito Se você quiser ele Como pet Ótimo Um animal de estimação Ótimo Um animal muito lindo Como eu disse Parece que é uma combinação De vários jeans Que é Na verdade Até que lançaram O spider Porém Se você tiver A intenção De reproduzir Se você botar Spider com spider E você vai ter Uma tristeza Muito grande Que os animais Infelizmente Vão morrer Vão nascer Com esse problema E eu quero Passar isso pra vocês Pra que vocês Não tenham Experiência Pessoalmente Que vocês Tenham conhecimento Antes do que Isso aconteça Com vocês Beleza Beleza galera Então galera Aqui como eu disse Vocês não tem Um animal pessoalmente Mas vou estar mostrando Esse é o spider Galera Você pode perceber Que ele parece Que tem umas teias Ou umas pernas De aranha Ao redor do seu corpo E olha que animal lindo Parece que ele tem Três jeans O bambu é muito parecido O oma é muito parecido Mas aqui galera Vocês podem ver Essa cor Mais dourada Em cima Ele parece Muito do pinstripe É um animal Muito bonito Também A lateral Alaranjada Parece doente Certo A parte branca Isso é original Pessoal Do spider Não tem nada Introduzido nele Não Essa parte branca Quem tem muito Que você conhece O animal O Jim Por essa parte branca É o cálico O cálico É um animal maravilhoso Você consegue fazer Coisas incríveis Com eles O cálico E o sugar Também tem Essa parte branca Que seria o açúcar Que seria essa parte branca A pé da barriga Vocês podem estar vendo Aí É um animal lindo Que combina muito bem Com um banana Com um leopardo Com múltiplos jeans Aí Dá pra você fazer coisas Tipo assim Coisas loucas mesmo Literalmente Coisas que Inacreditável Que você consegue fazer Com esse Jim Mas infelizmente Tem esse problema Que eu estaria mostrando Na gana Esse é um spider morph Tá falando que é um spider morph Opa Foi mal Tá vendo galera Esse ele é apenas um spider E já tem um problema Desenvolveu a longo do prazo Antes ele não tinha Esse problema Já quando ele foi crescendo Ele teve esse problema Tá vendo Spider wobble Que é o problema Que nós damos O nome aqui Ele se alimenta Entendeu Mas com dificuldades Tá vendo Infelizmente É muito triste Porque é um animal Muito top Tá vendo Então eu não quero Que isso aconteça Com vocês Não quero que pessoas Passam a perna Em vocês Ou que vocês Não forem Ah Não fui avisado Não sabia disso A partir de agora Vocês estão sabendo Assim como eu Descobri isso E não é legal Você ter um animal Que passe por isso Tá vendo O animal ali Ele certamente tem a dificuldade De se alimentar Mas ele come Mas é um animal Que Infelizmente Não seria o melhor animal Pra você ter Beleza galera Obrigado aí pela atenção Até o próximo vídeo E aí